O Egito, a África do Sul, e a Argélia, estão localizados na África. Abdel Fattah El-Sizi, é o presidente do Egito. Siril Ramaphosa, é o presidente da África do Sul. E Abdelmajid Tebouni, é o presidente da Argélia. Cairo, é a capital do Egito. Pretória, Blumfontein, e Cidade do Cabo, são capitais da África do Sul. E Argeu, é a capital da Argélia. O Egito, tem um PIB de aproximadamente, 378 bilhões de dólares. A África do Sul, tem um PIB de mais de 399 bilhões de dólares. E a Argélia, tem um PIB de mais de 206 bilhões de dólares. O Egito, tem um PIB per capita de pelo menos 3.644 dólares. Enquanto o PIB per capita da África do Sul, é de mais de 6.485 dólares. E o da Argélia, é de mais de 4.481 dólares. O Egito, tem exportações que totalizam 40 bilhões de dólares. A África do Sul, tem exportações de 123 bilhões de dólares. E a Argélia, 37 bilhões de dólares. A produção de eletricidade do Egito, é de 198 mil gigawatts hora. A África do Sul, tem uma produção de 245 mil gigawatts hora. Enquanto a Argélia, possui uma produção de 78 mil e 800 gigawatts hora. Os três países, não possuem armas nucleares. O Egito, tem uma população de pelo menos 109 milhões de habitantes. Enquanto a África do Sul, tem uma população de aproximadamente 58 milhões de habitantes. E a Argélia, tem uma população de mais de 44 milhões de habitantes. O Egito, tem uma força militar total disponível de pelo menos 44 milhões de pessoas. A África do Sul, tem uma força de aproximadamente 26 milhões de pessoas. Enquanto a Argélia, possui 21 milhões de pessoas. O Egito, tem uma população total apta para o serviço militar de pelo menos 37 milhões de pessoas. Enquanto a África do Sul, possui aproximadamente 14 milhões. E a Argélia, conta com mais de 18 milhões de pessoas. A população total que atinge a idade militar anualmente no Egito, é de um milhão de pessoas. A África do Sul, tem mais de 986 mil pessoas. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 716 mil. O Egito, tem 440 mil militares ativos. A África do Sul, tem mais de 71 mil 235 militares ativos. E a Argélia, possui pelo menos 325 mil militares ativos. A reserva militar do Egito, é de 480 mil pessoas. Enquanto a África do Sul, possui mais de 29 mil 350 reservistas. E a Argélia, possui pelo menos 135 mil reservistas. O Egito, tem uma força paramilitar de 300 mil pessoas. A África do Sul, possui mais de 50 mil paramilitares. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 150 mil paramilitares. O Egito, tem uma despesa militar de pelo menos 9 bilhões de dólares. Enquanto a África do Sul, tem uma despesa militar de aproximadamente 2 bilhões de dólares. E a Argélia, tem uma despesa militar de mais de 21 bilhões de dólares. A dívida externa do Egito, é de pelo menos 110 bilhões de dólares. Enquanto a África do Sul, tem uma dívida externa de aproximadamente 180 bilhões de dólares. E a Argélia, tem uma dívida externa de mais de 6 bilhões de dólares. As reservas totais de divisas e ouro do Egito, são de 39 bilhões de dólares. A África do Sul, possui mais de 57 bilhões de dólares. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 56 bilhões de dólares. O poder de compra do Egito, é de 1 trilhão de dólares. A África do Sul, possui mais de 790 bilhões de dólares. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 487 bilhões de dólares. O Egito, tem uma frota aérea total de 1.080 aeronaves. Enquanto a África do Sul, tem aproximadamente, 194 aeronaves. E a Argélia, possui 605 aeronaves. A força de aeronaves de caça do Egito, é de 238 unidades. A África do Sul, possui mais de 2 unidades. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 102 unidades. O Egito, tem 88 aeronaves de ataque dedicadas. Enquanto a África do Sul, possui 0 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 42 unidades. O Egito, tem 59 aeronaves de transporte. Enquanto a África do Sul, possui mais de 16 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 61 unidades. O Egito, possui uma frota de treinamento de 346 aeronaves. Enquanto a África do Sul, tem aproximadamente, 79 unidades. E a Argélia, possui 87 unidades. O Egito, tem 11 aeronaves de missão especial. A África do Sul, possui mais de 6 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 10 unidades. O Egito, não possui aeronaves de abastecimento aéreo, assim como a África do Sul. A Argélia, possui um total de 5 unidades. O Egito, tem uma força de helicópteros de 338 unidades. A África do Sul, possui mais de 91 unidades. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 298 unidades. A força de helicópteros de ataque do Egito, é de 100 unidades. A África do Sul, possui mais de 12 unidades. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 75 unidades. O Egito, possui uma frota de tanques de combate com 5.340 unidades. Enquanto a África do Sul, tem aproximadamente, 195 unidades. E a Argélia, possui 1.632 unidades. A frota de veículos blindados do Egito, soma 77.596 unidades. Enquanto a África do Sul, possui mais de 12.140 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 35.990 unidades. O Egito, tem uma frota de artilharia autopropulsada de pelo menos 1.489 unidades. Enquanto a África do Sul, tem aproximadamente 49 unidades. E a Argélia, possui um total de 224 unidades. O número total de artilharia rebocada no Egito, é de 1.557 unidades. A África do Sul, possui mais de 104 unidades. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 483 unidades. O Egito, possui 1.119 lançadores de foguetes múltiplos. Enquanto a África do Sul, tem aproximadamente 101 unidades. E a Argélia, possui um total de 236 unidades. O Egito, possui uma frota de guerra de 140 unidades. Enquanto a África do Sul, possui mais de 47 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 213 unidades. O Egito, e a África do Sul, não possuem porta-aviões. E a Argélia, também não possui. O Egito, possui dois porta-helicópteros. Enquanto a África do Sul, e a Argélia, não possuem. O Egito, possui oito submarinos. A África do Sul, possui mais de 3 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 6 unidades. O Egito, e a África do Sul, não possuem destroyers. E a Argélia, também não. O Egito, possui 13 fragatas. A África do Sul, possui mais de 4 unidades. E a Argélia, possui pelo menos 8 unidades. O Egito, possui 7 corvetas. Enquanto a África do Sul, não possui unidades desse tipo. E a Argélia, possui pelo menos 16 unidades. O Egito, possui 42 navios de patrulha. A África do Sul, possui 31 unidades. E a Argélia, possui 75 unidades. O Egito, possui 23 navios de destruição de minas. Enquanto a África do Sul, possui 2 unidades. E a Argélia, possui 3 unidades. O Egito, tem 83 aeroportos. Enquanto a África do Sul, tem 407 unidades. E a Argélia, possui 149 unidades. O Egito, possui 436 navios mercantes. Enquanto a África do Sul, possui 107 unidades. E a Argélia, possui 119 unidades. O Egito, possui 11 portos. Enquanto a África do Sul, possui 6 unidades. E a Argélia, possui 12 unidades. A força de trabalho do Egito, é de 30 milhões de pessoas. A África do Sul, possui mais de 22 milhões de pessoas ativas. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 12 milhões de pessoas empregadas. O Egito, tem 65 mil quilômetros de estradas. Enquanto a África do Sul, possui 750 mil quilômetros de estradas. E a Argélia, possui 104 mil quilômetros de estradas. O Egito, possui 5 mil e 85 quilômetros de ferrovias. Enquanto a África do Sul, possui 20 mil quilômetros. E a Argélia, possui 4 mil quilômetros de ferrovias. A produção anual de petróleo da Argélia, é maior do que a do Egito, e da África do Sul. O Egito, consome mais petróleo que a África do Sul, e a Argélia. A Argélia, possui uma reserva de petróleo superior a do Egito, e da África do Sul. A produção anual de gás natural da Argélia, é maior do que a do Egito, e da África do Sul. O Egito, consome mais gás natural que a Argélia, e a África do Sul. A Argélia, possui uma reserva de gás natural, superior a do Egito, e da África do Sul. A produção anual de carvão da África do Sul, é maior que a do Egito, e da Argélia. A África do Sul, consome mais carvão que o Egito, e a Argélia. A África do Sul, possui uma reserva de carvão superior a da Argélia, e do Egito. A superfície total do Egito, é de 1 milhão de quilômetros quadrados. A África do Sul, possui mais de 1,21 milhão de quilômetros quadrados. Enquanto a Argélia, possui pelo menos 2,38 milhões de quilômetros quadrados. O Egito, possui uma fronteira terrestre menor, em relação a Argélia, e a África do Sul. A Argélia, possui uma costa marítima menor, em relação a África do Sul, e ao Egito. O Egito, tem mais hidrovias que a África do Sul, e a Argélia.